oi galera, a manobra de hoje é o giro-spin que é o que? é uma manobra girando para trás com o grab de butt para butt do mesmo lado, da mesma base então é como se fosse um sick nest para trás, é mais ou menos um macaquinho da capoeira então uma das primeiras coisas que você vai estar fazendo, você vai jogar o butt bounce a mão que vai segurar é a mão da frente, ela vai segurar lá atrás nessa posição aqui a pegada vai ficar com o polegar para fora, não pega para dentro senão não vai dar para girar então você fez essa pegada aqui, a cabeça que vai dar o movimento, você segurou, você vai jogar a cabeça bem para trás mesmo a cabeça que vai dar o impulso para você, jogou a cabeça para trás, a perna já vai vir automaticamente e os ombros, o ombro que está segurando, o ombro da mão que está segurando aqui, ele vai jogar para trás e o ombro esquerdo, no meu caso, ele vai para frente, então o seu corpo vai dar uma torcida no ar assim e olhando para o outro lado da fita, você não vai olhar para o seu lado das costas, você vai olhar para esse lado da fita o lado do butt bounce, você vai jogar totalmente aqui, as pernas, você vai jogá-la para cima mais encolhida para que? para dar mais velocidade no giro, quanto mais esticada a perna, o giro vai mais lento então você se encolhe e faz o giro vamos lá para dar mais velocidade no giro estamos aí está 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 Obrigado.